E mais, você recebe o Certificado de Garantia da Serenidade. Vou reforçar, todos temos tesouros maravilhosos escondidos dentro de nós mesmos. Precisamos urgentemente localizá-los, colocá-los à nossa disposição e é através da música que você encontra o meio mais fácil para chegar a esta descoberta. A música tem o poder de apagar o efeito da mente sobre o corpo. A música transcende, transporta você para vários universos e sentimentos no mesmo momento, no exato instante em que tudo acontece. Você se transforma num Deus e é exatamente isso que você é, Deus, na imagem e semelhança. A unidade, a força da energia da fonte está dentro de você e é ela que o conecta ao Supremo, que também é você. Revele-se através da música. independentemente das suas posses, da riqueza material, de tudo o que você possua ou não, a radiante alegria do ser e a paz inabalável somente podem ser desfrutadas através da presença. E presença é música. portanto, não me venha com aquela conversa de que existem somente momentos felizes. A felicidade é completa, muito maior do que estas horinhas de prazer que você descobre no sexo, na bebida, nas drogas, no encontro com os amigos, nos desafios do bang-jump, nas mesquinharias de uma balada. A felicidade é plena. Existe a todo momento, em todo momento, sempre, sempre, sempre. Mesmo que tudo à sua volta esteja desmoronando, a felicidade vai estar dentro de você. presente na paz inabalável do ser. Se é esta busca que você está fazendo há anos, então, aprenda a tocar um instrumento musical. Puxando para o meu lado, aprenda a tocar piano. Teclas. Não perca mais tempo. Em todas as minhas apresentações, tenho presenciado momentos de pura e plena emoção. Mesmo em ambientes hostis, como um lotado shopping center, as pessoas se emocionam radiantemente com a música. Mesmo em momentos de profunda depressão, as pessoas se encantam com a música. Por um momento, elas fogem do instante fatal da depressão e apreciam a presença. A paz plena e total. Você está procurando aprovação? migalhas de prazer? Segurança no amor? Esqueça tudo isso e venha para o mundo da música. Música é tudo isso que você procura. Em mais, em mais, você ainda recebe o certificado de garantia da serenidade. Você está esperando o quê? Avante!